É impressionante, né? Por que testar um negócio desse logo nas prévias tão importantes como essa? É uma coisa assim, mas não foi só aplicativo, né? A eleição, essa eleição interna do PSDB ontem, ela foi lameada por denúncias de compra de voto interno do próprio partido ali, ou pelo menos ameaças, né? Teve ameaça por parte de integrante de contar sobre compra de voto, teve briga. O pessoal estava até lembrando aí nas redes sociais que na última prévia teve briga na rua, né? Então é uma coisa bem rotineira aí no PSDB. Sem contar que, nesse caso, houve também um monte de gente votando, tentando votar, e ao mesmo tempo anunciando voto em outro candidato para presidente da República, né? Os bolsonaristas se manifestaram, não, agora eu estou votando para o Eduardo Leite, mas eu vou votar, vou mudar de partido e vou apoiar o Bolsonaro lá adiante. O Aécio Neves é o paraminfo dessa turma. O Geraldo Alckmin, que pode votar por meio de aplicativo, se ele conseguir acesso, está negociando uma chapa com o Lula. Então é um partido que não faz o menor sentido. Eu escrevi hoje de manhã que eu comemorava esse suicídio, esse araquiri do PSDB. Finalmente, eu tenho esperança de que o partido vai se exterminar. Quer dizer, vai ser exterminado ou vai ser exterminado. É uma chance única que nós temos para... O Brasil pode finalmente se desfazer do PSDB. Não vai ser nada mal para nós. Tem um risco aí, embutido, porque a gente vê essa confusão toda, essa briga interna. Nós já vínhamos denunciando, ou pelo menos alertando, não chega a ser uma denúncia, mas alertando para a bolsonarização de parte do PSDB via Aécio Neves, como você acabou de comentar, esse racha que cada vez se aprofunda mais. E essa possível implosão do PSDB, Diogo, pode ter efeitos também, por mais que nacionalmente possa até ser comemorado, eu fico me perguntando se isso não pode abrir caminho para o PT conquistar o governo de São Paulo, que é algo que ele sempre quis. Claro. É um desastre... Via PSDB, via PSDB, nessa articulação que está sendo feita com o Alckmin. Sim. Não, é um desastre completo. Eu comemoro, porque acho que na origem do nosso... Do nosso... Do rombo da nossa democracia está o PSDB, ou pelo menos o duopólio que o PSDB fez com o PT para se alternar no poder, alternar o cacete, porque eles sempre tomam uma surra do PT, mas eles servem de muleta para o PT, serviram de muleta para o PT por tantos anos. Se a população acaba votando para o PT e para o governo do estado de São Paulo, é por burrice, vai pagar a conta, como já ocorreu várias vezes na prefeitura de São Paulo, e vai aprender na marra, vai aprender sofrendo. Isso, obviamente, não é da nossa conta, é conta do eleitor que vai ter que fazer esse cálculo e se danar sozinho.